Uma pianista, uma baterista e Hannah Coen em good dia. Bem legal, né? Sim. Então se a Hannah topar, eu também. Mas eu... eu acho que ela vai tocar com o namorado. Bom, temos que tentar, né? Lembre-se, sucesso é 50% visão e 50% tentativa. Ah, é? E quem disse isso? Jesus Cristo? Não. Bad Bunny. Então tá.